Legendas por TIAGO ANDERSON 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 ai aaaaaaaaaaaaah tá ó porque que tive que ter a arma de corda? eu já não conseguia vir aqui tá já salvei então se eu mover aqui não da tanto tanto o problema aqui é o tanto de corda que eu to né e aí 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 e lá eu não vou conseguir pegar a pele, será? Parece que tá quase dando, né, mano? Ah, eu tenho que desequipar Deixa eu desequipar Eu vou fazer o seguinte Não tomei um desse Porque a coisa morreu, eu volto Tá gravado, né? Já que tá gravado Ó, tô sem escudo já Olha, eu tava full E tinha 4 ainda Que raiva Bom Foda se tiver os boquinhas, né, mano? Nada Opa Bem no furico dele, ó Mais um escudinho pro tio Armadura sinistra coletada Opa, opa 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 Vai que pra cá Vai que pra cá Barulheira? Meu Deus, meu Deus, calma, calma 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 Você... Ganhamos de 10. Nossa, que tanto! Ai, eu tô sem fôlego. Só um. Eu tô sem fôlego. Eu tô sem fôlego. Ah! Puta que pariu, hein? Vou ter que pegar a armadura desses fusão aqui. Acabaram que a minha armadura não pega. Um foi. Outro foi. É, só que eu tô sem fôlego daí, né? Que beleza. Desgraçado, mano. Cara, que desgraçado, cara. Você viu? Ele tava atrás de mim. Tô com um colete. Eu não vou colocar essas outras armaduras porque eu não sei o que que é. Dois. Beleza. Eita. Aqui que tava fervendo. Ah! 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 Que isso? Oh, Andrew! Beleza, brother. Nossa! Aqui. Nossa, tem dois Nossa, tem dois Devolve o coletivo, tio Eu sei que tem um correndo lá Eu vou ter que colocar Essa armadura sinistra aqui Cadê, cadê, cadê Tem mais uma Ah, filha da Ah, não Um cara fez isso aqui Um cara fez isso aqui Acho que eu sou a favor da granada Só que daí eu fico sem pele Dá pra mim Aí Pensar que vai ter o boca ainda aqui dentro E vai ter o gêmeo Daí é pra acabar mesmo Nossa Sorte que eu gravei lá na frente É De granada eu tô aqui Cara, vamos andar com isso aqui Se tiver mais um, dá Tá, é reto Vamos lá Ai, cacetinho Tão chato Eu vi uma sombra Ai, é o boca Olha lá Nossa, cara Aqui vai ter É os gêmeos O boca Cara, eu vou ter que ver o jeito que eu vou fazer aqui Não morreu Tá Impossível não ter morrido Uma armadura Tem um pior que ele aqui Ele tá atrás de mim Nossa Cadê? Deixa eu fazer isso aqui Vou ter que voltar um pouquinho Ele tirou tudo Meu escudo, cara Cadê esse desgraça? Um acessório de lanterna Poxa, eu não tô me localizando Cadê, mano? Aqui Não, morreu Morreu Ah Tá Tem muito Acho que tem mais ainda Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Aqui 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 Três escudinhos Aqui, pá Tô escutando alguém aqui Ai, tô com duas granadas Opa Mais uma localização Tá Que lugar que eu vou? Deixa eu fazer uma coisa O que que se foda? Nem que eu gasto a lanterna Eu vim de lá Eu vim de lá Opa Nossa Opa O barulho que é esse? Ah, é bebezinho É Ali que eu tenho que entrar É os bebês Deixa eu abrir isso aqui Armamento Ai, pessoal Será que eu tô perto? Hum, mais uma vez Caverna Vai Nossa, mas já tem um aqui Tem um não Tem Um não Tem três O Boca O Boca E Cara Tá Como é que eu vou sair daqui Amar Se ele pudesse cair aqui Ai Pelo jeito Eu tô muito perto Ca Pra quando tá assim Nossa Eu tenho dois Foi mais um Acabou Acabou Minha granada Acabou Cadê eu? Ah, parou Parou O que aconteceu aqui? Ah, onde eu tô? Nossa, que sorte Na frente do Caboclo fazendo isso Vai, recarrilho Vai, vem, vem, vem Será que adianta Eu dar umas pancadas? Vem Morreu 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 Ah, não Não vou poder pegar a pele dele Nossa Nossa, mas que breu que tá aqui, cara Tá Pra cá Pra cá Mal sinal Ah, meu Deus Ai, opa, tá ali Eu vou no... Ah Opa Corre Vou correr Ah Sofrimento Sofrimento A bateria Tá acabando Cadê? Pra cá Tá acabando a bateria Vai, vai, vai Vai, vai Ah, cadê Opa Cadê? Cara Vamos fazer o seguinte Aqui, ó Colocar pilha Aqui, velho Tô capazinho Agora é voltar Né Tem uma parte Dos B B B Pra pular Pula Tem uma parte Que eu não vou conseguir voltar Por causa Que eu não vou conseguir Ó É pra... Aqui eu catei o negócio Do cara Não tem nada aqui Então é pra lá Tem uma parte que eu não volto, né É a parte que eu caí E eu vi E eu vi que tem uma atualização Da picareta Pra essas coisas Aqui, ó Então... Não, 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 não Tem uma parte aqui Vamos ver Onde que é? Que eu não consigo voltar mais Eu tenho que... É outro caminho Ah, é aqui Desgraçado Ai, que coisa feia, mano Hum, graças a Deus tem granada Tem uma granadinha aqui, ó Abra a boca Eu não tô acreditando que eu fiz isso Ele encurralou, mano Ah É, só ir embora Tô com a paz já, velho É agora, não é isso Aí eu não tô acreditando A hora que eu fui correr pra trás Travou, eu acho que a mala travou Pera, mas... Pera, mas... Não Ah, deu bom Cortei um caminho do cacete Ai, eu não vi que horas, né Ush E agora? Ai, meu Deus Eu vou entrar dentro da caverna Cadê a caverna? Cadê? Tá à noite aqui Ai, eu não tenho... Uff Eu não tenho... Putz, cara, eu não tenho... Como é que é o nome? Como é que é o nome? Catei o... O bregana Mas eu não tenho... Pra fazer a barraca aqui dentro Só que eu sei que a barraca tá aqui fora Sorte que eu não tinha morrido É... Não tinha morrido antes não Já era Tinha que voltar bem no início Vem ver aqui Vem ver lá Ah, cacete Cadê? Aqui Salve Salve, salve Já era Vamos ver se tem como dormir Já era Salvar Antes Depois Tô com a pazinha Vou tomar um desse Vou pegar esse aqui Ah, mas eu tinha que mostrar Que essa caverna eu já fui, né? Então vamos... É, vou deixar aqui Pra... Pra sinalizar que eu já fui nela A única cagadinha agora É, vou ter que pegar um galho A única cagadinha Cagadinha mesmo Eu não sei onde que tá minha base Eu não lembro Eu não lembro Eu lembro que era... Era pra cá Tô com a pá, mas... Cadê minha base? Ah... As patas, ó Vamos até as quatro e meia Tenta achar Aqui já tá salvo Aqui mesmo Vamos ver aqui Que gira Ah... Deu uma nova localização Lá Mano, eu só queria ir pra casa O meu tinha um cavalo Não vai ser lá, né? Ó... Outra nova sinalização Meu Deus, cara Aonde que foi parar no... Minha casa Na verdade Ela não saiu do lugar, né? Eu que me perdi, né? Esperar da... Quatro horas e meia Daí eu já... Nossa... Muita coisa Poxa... Aí eu vou ter que... Querendo ou não Eu vou ter que deixar a minha casa Montada lá Porque... Porque eu acho que Estou fazendo um dormitório Ficava... Registrado Do jeito não fica não Achei! Ai, meu homem Que saudade, cara Que eu tava aqui, ó Quatro horas e vinte minutos Mano do céu O que que é isso aqui? Tá Quero ver o que que tem aqui logo De uma vez Eu vou ter que fazer uh... Um... Pra ver... Um... Um... Esstiz Agent Two... Lá... O que é isso aqui? Um... Um... Ah, é corda Deixa eu guardar um pouco Esses negócios Nossa, tem um monte de cruz Para me desenterrar Olha o meu carrinho aqui Oh, Duda Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele para fora Para ele localizar Para eu saber localizar no mapa Ele deu uns B.O. Não estava Meu Deus, mano Vamos ver Ah, chorona Está com alguma coisa na mão Olha eu marcando aqui Para Perder para essa bosta Ganhar de quem? Ah, arranquei um pedaço cheio dela Olha lá Caraca Não vai fazer isso não Mas Vamos desenterrar Eu estou achando que esses lugares aqui não vai ser muita coisa não Mas é aí a curiosidade Ah, maranho Sai Esse bicho é foda Corre Um já morreu Acho que todos morreram Todos Pronto Tenho três escudos Nossa Vou tomar Vou tomar Vou tomar Porradão Vem aqui Vem aqui Vem aqui Aê Você também vem aqui Vem aqui Foi Ó, tem um que se estrepou ali Foi Esse aqui também Vou armar esse aqui 11 horas da manhã Não está aqui Deixa eu Ó, deu certo Sai Deu certo Esse negócio que ele foi pular Ele pulou na Na rampinha ali Tá ligado Aí, ó Eu tenho que procurar agora bastante coisa de De impressora 3D Pra mim ver Que pira que é essa Pra eu fazer esses aqui, ó Eu estou com sete, né Já que Eu acho que é uma coisa Pra escudo Deixa eu terminar ali, ó Cara, tinha mais um aqui Puta que pariu, hein Tá bom Cara, essa armadilha é muito boa Ó, aí Deixa eu lá pegar Vem 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 Otário Tem mais um? Aí, ó Ó, mas Vem um isolado Geralmente vem três É, só que eles estão Quebrando o bagulho ali Vou colocar aqui Que deu bom É, deu Dá pra ser mais uma rampa dessa Esse aqui é bom Contra essas aranhas E esses homens meio que aranha E meio que Ó o bunker Aquele Aquele bunker lá Tá pertinho Que? Que que ela deixou aqui Foda de pau Beleza Ah é Eu não abri o outro, né Vamos Encerrar aqui Abrindo esse outro túnel aí Deixa eu tirar um Aqui Um print Estranho aqui Não vou precisar Atirar Eu tava Desconfiando que eu ia precisar Sai Não vou não É É bom Legal, deixa eu ver Ele encheu Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete Ele encheu tudo Na verdade, né Vamos ver Um . 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 O que é isso? uma coisa que eu estava vendo não tem como é fazer bomba pegajosa aquela hora não estava dando o que será que faltava mas enfim acho que é isso vamos encerrando por aqui beleza pessoal sabadão a gente volta encontramos esse machete aqui o binóculo e na loucura né a gente pegou o APA eu achava que não dava conseguir com as condições que a gente estava mas é isso aí pessoal até sabadão a gente faz mais agora a gente vai catar o APA e vamos atrás da 12 e eu queria entrar naquele bunker que está bem pertinho e teve uma outra área que abriu ali para a gente vou ter que desenterrar lá naquele ponto de interesse né que eu fui lá no APA só que antes de desenterrar ele eu quero ver o que tem do lado daqueles outros daqueles outros e é longe ó abriu mais um ponto de interesse aqui verdinho e aquele lugar que eu fui lá nossa eu dei uma volta inteirinha aquele roxinho só que se eu tirar o roxinho já eu perco daí aonde que está as outras cruz eu vou tentar ir sem nada vou deixar todas as coisas que tem de coisa aqui e sabadão a gente volta lá por duas da tarde beleza a gente faz uma live aí e a gente vai colocar poxa não está funcionando aqui eu fiz agora sim a gente vai colocar agora teto solar vamos ver como é que funciona as piras ele eu vou ter que subir lá em cima hum peraí vamos ver se eu vou conseguir fazer isso eu quero colocar um teto solar lá em cima vai dar vamos ver tanto de teto solar que eu peguei também vamos já colocar aqui também coloquei dois aqui que lado que coloquei peraí vamos ver o ponto verde o ponto verde é onde eu estava é o bunker aqui sério que já acabou de teto solar nossa eu achei que vamos ver como é que faz vamos terminar fazendo esse negócio aqui de teto solar eu preciso de fio vamos passar os fiação aqui fiação aqui fiação aqui ah tá cara eu caí lá de cima isso tem como abaixar aqui na twitch porque eu não coloquei pra gravar junto e a parte do apá tem que tá no no youtube você tem noção será que ligou mano um ponto verde tá é longe filho do céu ah tá sério que vai agora tem isso é o lado de lata deficiente eles estão conseguindo passar por lá é o segundo o segundo peão vamos ver uma coisa aqui peraí se já vai dar certo tira esse negócio não quatro lâmpadas né vamos fazer o seguinte vamos pegar pô mas tá foda pra subir aqui vamos ver se já vai dar certo porque eu coloquei o teto solar lá vamos colocar um aqui é vou ter que ligar lá tá foda tá foda Ó é o teto tá foda É, o Gordinho morreu, acionou Será que eu vou ter que tirar o telhado não? Ó, vamos colocar aqui Pra gente passar certo esse negócio Agora vamos pegar aqui, vamos fechar Falando da B.O. né Filtração é foda Nossa, agora como é que eu vou saber Nossa, sério Ó, esse aqui já dá pra ligar, mano Não deu Opa Os dois aqui deram Tá aí esse aqui não? Por que não? Mas ele... Não? Não Vamos apagar a luz aqui Vamos apagar a luz Mas eu podia... Mas eu podia fazer isso aqui, né? Der Então... Quatro lâmpadas aqui ligadas Beleza Deixa eu ver aquele caboclo lá Mas ele morreu Ele é só no armadilho Sonar aqui de novo, né? Acho que é isso Poxa Cara, eu achei que o... Que o Kev tava degolado aqui Vamos encerrar nem... Cinco horas e quarenta e sete Pelo amor de Deus Vamos... Malvar de novo e... E é isso aí Quem acompanhou aí Valeu, Zéu É nóis Sabadão e duas horas da tarde Tomo de novo Tá louco, mano